A CIDADE NO BRASIL Ela vem do meu Senhor Em meio às lutas e decepções Eu tenho ordem pra avançar Tudo ao meu redor dizendo não Mas meu Deus me faz sonhar Acreditar que o novo tempo está por vir Todo mal contra mim vai se transformar em bem Perceberá ser fiel até o fim Sei que Deus habita em mim O futuro posso enxergar Ninguém pode parar o céu Ele age em meu favor Tenho ordem pra avançar Ela vem do meu Senhor Acreditar que o novo tempo está por vir Que todo mal contra mim Vai se transformar em bem Perseverar Ser fiel até o fim Sei que Deus habita em mim O futuro posso enxergar O céu, ele age em meu favor Tenho ordem pra avançar Ela vem do meu Senhor Tinha tudo pra parar E se portar como um sobrevivente Mas segue em frente e entende Que Jesus deu a ordem para ter vida E que a tenham em abundância Eu sou muito mais que vencedor Eu sou escolhido do Senhor Eu sou quem não para de sonhar Protegido pelo céu, ninguém pode me parar Eu sou muito mais que vencedor Eu sou escolhido do Senhor Eu sou quem não para de sonhar Protegido pelo céu, ninguém pode me parar Ninguém pode parar Ninguém pode parar O céu, ele age em meu favor Tem um ordem pra avançar Ela vem do meu Senhor Ninguém pode me parar Ninguém pode parar Ninguém pode parar Ninguém pode parar Ele age em meu favor Ter um ordem pra avançar Ela vem do meu Senhor